Olá aos nossos amigos, nossas amigas, estamos de volta ao programa Palavras Amigas e hoje nós queremos falar alguma coisa extremamente interessante que todos nós temos e muitas vezes não valorizamos o sexto sentido ou os sete sentidos. Nós temos, e a gente já falou aqui em outras oportunidades, a respeito de paladar, a respeito de audição, sabe aquelas coisas assim, um bom jantar, arregado a um bom vinho, uma boa cerveja, um bom frango, enfim, a sua audição, aquilo que você ouve, que faz bem aos teus ouvidos, a tua visão, né, é extremamente interessante. Nós, eu quero falar hoje sobre intuição, aquilo que no seu dia a dia, como é que as coisas acontecem, e daqui a pouco você diz assim, poxa, mas eu já tinha percebido isto, eu já tinha escutado, alguém veio ao meu ouvido e me disse alguma coisa nesse sentido, falarmos sobre intuição. E eu leio o primeiro texto que diz o seguinte, Além dos cinco sentidos, tato, audição, paladar, olfato e visão, nós todos temos um, que é a capacidade de intuir, de pensarmos, algo que vem aos nossos ouvidos e nos diz, Joãozinho, Mariazinha, faz assim, né, do outro lado tem o anjinho negativo, que tem o bom e tem o ruim, e a intuição negativa, que diz, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, mas prestarmos atenção naquilo que é intuição positiva. A partir disto, a partir da intuição, deixamos um pouquinho a visão, deixamos o tato, deixamos o paladar, deixamos os cinco sentidos e vamos para o sexto, intuição. Dentro da astrologia, nós temos os signos, ar, estouro, gêmeos e assim sucessivamente. E é a partir disto que a gente fala, essencialmente para quem é do signo de fogo, Ares, Leão e Sagitário, extremamente importante. Para Arianos e Arianas, Leoninos, Leoninas, Sagitarianos, Sagitarianas. Então, você pode não acreditar, mas você será uma pessoa esperta e intuitiva. Como você é uma pessoa dinâmica, e aí nós temos três signos de fogo, Ares, Leão e Sagitário. Você é uma pessoa esperta e intuitiva, como é uma pessoa dinâmica e sempre em movimento. Fará escolhas rápidas e muitas delas sem se perceber. São baseadas no seu sexto sentido. É que a sua impulsividade faz com que não reflita antes de tomar as atitudes. E aí vem, eu não sei se a gente poderia considerar erro de Ares, de Leão, Mas, age por impulso. Seria interessante repensar sobre isto. A sua impulsividade faz com que você não pense, ou seja, Eu simplesmente agir. Eu de Ares, de Leão e de Sagitário. Como tenta realizar esses signos, tentam realizar várias coisas ao mesmo tempo. Seria assim interessante, prudente, ouça a palavra, entenda a palavra, prudente, pensar um pouco mais, Para depois tomarmos aquilo que chamamos de atitude coerente, atitude mais correta. Por outro lado, quando se realiza várias coisas ao mesmo tempo, Acaba não desenvolvendo a sua melhor capacidade, a sua intuição, que é o que a gente fala. Agora, preste atenção, ajuda para Ares, Leão, Sagitário. Ares, Leão e Sagitário. A ajuda, a sua intuição poderá auxiliá-lo a tomar as decisões corretas, O que nem sempre acontece ao agir só por impulso. Daí você, desses três signos, Ares, Leão e Sagitário, que são signos de fogo. Daí você vai perceber o homem ou a mulher por quem está se entregando E tem a ver o seu jeito e ver como uma mudança profissional, uma mudança emocional é extremamente interessante. Aprenda a desenvolver. Procure relaxar por, eu diria assim, por algum tempo, por alguns minutos. De manhã cedo, levanta ou acorda. Tenta acordar um pouquinho mais cedo. Relaxa, se espreguiça, pensa, agradece o seu dia. É extremamente interessante isso para qualquer um, mas, essencialmente para os três primeiros signos, que são signos de fogo, Ares, Leão e Sagitário. Então, aprender a desenvolver. Procure relaxar alguns minutos todos os dias para estimular, assim, o seu sexto sentido, que é a intuição. Além disso, quando tocar o telefone ou a campainha da sua casa, antes de atender, tente pensar, tente adivinhar quem é que está chegando, quem é que está ligando. E, a partir daí, fogo, prestar atenção nas suas atitudes, nos seus pensares, nas suas decisões. Elemento Terra. Touro, Virgem e Capricórnio. Capricórnio, Taurinos, Taurinas, Virginianos e Capricornianos, tá? Você não dá valor à sua intuição, Taurinos, Taurinas, Virginianos, Virginianos e aquelas pessoas do signo de Capricórnio. Vocês não dão valor à sua intuição. Como é uma pessoa realista e planeja tudo com alguma antecedência, bloqueia o seu sexto sentido ou acredita apenas nele? Tudo que sua intuição mostra, você acha que é apenas coincidência. E eu costumo dizer que não há coincidências. Há fatalidades positivas e há fatalidades negativas. Então, tem desafios. E não apenas aquela história, ah, era o destino. Não, nem coincidência. Desafio. A partir daí, as fatalidades, positivas ou negativas. É que ao longo do tempo a gente está acostumado, amigo ou amiga, a pensar que fatalidade é só o fato fatal. Bateu, morreu, aconteceu alguma coisa, uma tragédia. Não, está cheio de fatalidades na vida de todos nós. Fatalidades positivas. É interessante repensar sobre isso. Além disso, como uma rotina muito cheia de regras, não dá a atenção devida aos seus pressentimentos, intuição, pressentir, prever. Preste atenção. A ajuda, então, para o elemento terra, que são os signos de touro, de virgem e de capricórnio. A ajuda, a sua intuição pode ser uma aliada para que veja as pessoas além das aparências e possa perceber o que elas têm de bom ou o que elas têm de ruim. Esta intuição aumentará a sua sensibilidade e a capacidade de perceber as boas oportunidades, de perceber assim no lado afetivo e perceber também no lado profissional. Interessante uma reflexão para que te ajude. Você possa ser ajudado, você, por você. Aprender a desenvolver. Elemento terra, os signos de touro, de virgem e de capricórnio. Aprenda a desenvolver. Modifique a sua rotina. Procure fazer um caminho diferente para voltar para casa, para conhecer novos amigos. Enquanto isso, estimule a sua intuição, imaginando o que pode surgir pela frente. Ao conversar com alguém diferente, tente de repente adivinhar. Depois, pergunte apenas para confirmar. É extremamente interessante, amigos e amigas. A rotina é algo que é ruim para todos nós. Não é só para mim, não é só para você que nos acompanha aqui através da TV informativa, através do jornal informativo, no dia a dia. Quando se faz horóscopo, quando se orienta, quando se discute com algumas pessoas. Discutir, na minha opinião, é quando se troca ideias. Eu falo, o meu paciente, meu interlocutor, questiona e a gente discute no bom sentido. A gente precisa mudar. Todos os dias, o que acontece muitas vezes? Até falar um pouco o lado ruim. Quando é que as pessoas sabem da vida da gente? A gente tem uma hora para sair de casa, a forma de abrir o portão, a forma do carro, a forma de fechar o portão, a garagem, a casa, o horário, onde é que vou. Vou no banco todos os dias, que hora que eu vou no banco, a hora que eu saio do banco. Sempre tem alguém cuidando a gente. Sejam as boas pessoas, sejam as pessoas de má índole. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar, isto chama-se rotina. Precisamos mudar a rotina. Eu vou sair cinco minutos mais cedo, eu vou chegar dez minutos mais cedo, vinte minutos mais tarde, eu vou para a casa de um amigo, eu vou ver um amigo me visitar. Estas mudanças podem não parecer, mas aquelas pessoas que nos cuidam, seja para o lado positivo ou negativo, essas pessoas, poxa, mas por que o Nathanael chegou mais cedo? Mudou a roupa? Mudou o carro? Está saindo mais tarde? Está chegando mais tarde? O que ele está fazendo? É interessante que você possa observar isto, independente de qualquer que seja o seu elemento, água, terra, fogo, ar. Nós falamos agora do fogo, né? Aí tem taurino, tem virginiano, tem capricorniano. Mas é interessante que as pessoas possam ter uma reflexão maior. Todos os dias eu faço as mesmas coisas, eu posso fazer todos os dias as mesmas coisas, que é o meu trabalho. Mas eu preciso entender que eu posso chegar mais cedo, sair mais cedo, chegar mais tarde, sair mais tarde, conversar com outras pessoas, saudar outras pessoas. Em todas as cidades, amigos e amigas, em todas as cidades, tem algumas pessoas que são folclóricas, que fazem parte da cidade. Aquelas pessoas, a gente precisa aprender, entender o que aquelas pessoas vivem. Não é como é que elas vivem. O que elas vivem? Muitas vezes, nós todos, de todos os signos, de todos os quatro elementos, ar, terra, fogo e ar, nós somos preconceituosos. Não adianta a pessoa dizer, não, eu não tenho preconceito. Todos temos. Nós vemos aquela pessoa, às vezes, na rua, aqui em Lajeado, lá em Porto Alegre, lá em Caxias, de qualquer lugar tem essas pessoas. São aquelas pessoas que observam tudo, sabem de tudo, da vida de todo mundo. Nós precisamos também aprender a confiar nestas pessoas, que eu costumo dizer que são aquelas pessoas tradicionais da cidade, né? Sabem da vida de tudo e de todos. Seria interessante que você pudesse, não sei se a palavra entendê-los, mas pelo menos conhecê-los. Saber como é que estas pessoas entendem a vida deles, não a sua. Como é que eles entendem a vida deles? É interessante, para você, amigo, para mim, para qualquer pessoa, é interessante. Eu quero dizer aos amigos, às amigas, nós temos um consultório em Porto Alegre, na Praça Oswaldo Cruz, número 15, edifício Coliseu, no centro de Porto Alegre. O nosso telefone lá é 32 28 67 68. E aí você pode nos ligar, marcar um horário, segundas, terças e quartas-feiras, sempre a partir das duas da tarde. Eu estou no consultório, na Praça Oswaldo Cruz, número 15, edifício Coliseu, conjunto 2702, vigésimo sétimo andar. Dá uma ligadinha, 51, que é o mesmo código daqui de Lajeado, 32 28 67 68. Liga, marca e a gente terá a oportunidade de conversar pessoalmente. Muito interessante falarmos a respeito de tudo aquilo que acontece de bom, as fatalidades positivas ou dos desafios. Por que as coisas não estão acontecendo para você? Seria interessante. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Voltaremos trazendo, então, os signos de gêmeos, de líbrida, de aquário, que é ar. E depois a gente traz o que é água, né? É muito interessante o complemento desses quatro elementos. Um intervalinho só, vamos ali, uma bicadinha na água e voltamos já. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Há mais de 20 anos, a WSP Imóveis atua nos segmentos de Compra, Venda, Aluguel, Empreendimentos, Lançamentos em Lajeado e Região. WSP, a marca registrada dos negócios imobiliários. Salão Labela, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labela, o Salão da Lourdes, na Borges de Medeiros, 297 em Lajeado. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial, na Bento Gonçalves, 700 em Lajeado. Telefone 3726 3839. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro americano em Lajeado. Fone 3748 9760. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro americano.